Quer viver a minha vida faz 100 mil sem esforço Se eu quiser ela deixa eu pôr no rosto Não só é uma droga geral, quer sentir o gosto Todo mundo quer andar com o coteão no pescoço Cuidado pra não se cegar, que fica carando o sol Não vai te ajudar, todo mundo quer ser estrela Mas não tem lugar no sol, que o tuei já tá por lá Então vem, vem balançar essa enganação Eu sou ruim, vou roubar tua alma até o fim da canção Chocantei morte da Tantônia, ela rebolou com um dão Não fez sentido, mas que bela visão Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração, são Tô mandando um salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fuma verde no carrão, yeah Hoje tem que avessar dinheiro de Tô transando no campo, a som de Kennedy, yeah Fora se rodeia o Hennessy E a maioria desses trepas são os mini-me, hey Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é, cara tá fora do baralho Chama tua exada que quer ficar tua exada E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho Eu não, eu não gosto de mato não Aquela de graça Cara, se acha melhor que todo mundo Canta pra porra, ninguém É a trinta no comando Chegando pra acabar com teus planos Na minha net ré, cara faz a melhor do ano Mas eu te falei que o meu carro era insano Cê não te desbota, foi agora, cardbook e vim chufando Só que não vete, não passe, não dá Não adianta, chama a policia porque eu não vou parar Eu tô no 0857